Fala galera, aqui é o Abysseguindo o Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui, passar pra vocês na verdade o site onde você pode mandar sugestões do Toilet Store Defense, cara, e mandar umas sugestões aqui que eu curti pra caramba, eu vou trazer pra vocês aqui tudo certinho, tá ligado? Eu não sei se ele vai fazer o sistema de mais voltado já entra já no jogo, tá ligado? Ou vai fazer o desenvolvimento pra colocar ele, uma coisa que eu acho que ficaria legal pra caramba fazer modificação no jogo, justamente é adicionar outro mapa de Dredas Mod e colocar a versão dragão do upgrade Titan Drillman, tá ligado? Ou Drillman, seria só Dragon Drillman, acho que é isso, né? Não sei se ele colocou como upgrade, porque já é upgrade no modo normal, isso ficaria muito da hora, mano, nas próximas alterações do jogo, né? Vamos lá, aqui todo mundo pode mandar sugestão, né? Esse site aqui é público, acho que o Telantric ele colocou hoje no próprio vídeo dele que ele trouxe sobre o sistema de XP com sistema de clãs meio esquisito, eu não entendi muito bem o vídeo dele não, ele só colocou na thumbnail o que que tá dentro do vídeo, eu não fiz o reaction, tá ligado? Eu já trouxe reaction ontem pra vocês falando sobre o sistema novo de clã que vai ser adicionado talvez na próxima transação, talvez sábado ou sexta-feira, tá ligado? Ou domingo também. Na verdade eu acho que as atualizações saem sábado ou domingo, sexta-feira é muito difícil sair e como agora são 3 dev no jogo agora, galera, no desenvolvimento, eu acho que as atualizações vão sair mais rápido e vai ter bem mais conteúdo, tá ligado? Pelo menos eu acho que vai ser assim. Aqui, vamos lá, vamos a tudo que estiver aqui certinho, cara, tem muita coisa. Olha o sistema de IPRP. Tem algumas coisas, as sugestões que a galera mandou aqui que já tem em outro storage, storage defense, tá ligado? Mas aqui fica legal pra caramba, ó. Deixa eu ver. Eu posso clicar aqui porque daí amplia já e caixa esse post da galera embaixo, tá ligado? UTS, Titã Cinema Man, reformação UTTV. Galera, a maioria dos personagens daqui tem que fazer algum reworking, tá ligado? Tem alguns que tá muito antigo, tipo o Speakman, a versão mítica dele, é muito antigo. Eles fizeram um reworking nas versões Titã do Cameraman, mas não fizeram do Cinema Man nem do Titan Speakman, tá ligado? Que ficaria muito da hora, que ele colocou Titan Speakman, Cinema Man e do Pilgrim Titan TV Man, que também acho que se ele fazesse um reworking ia ser legal pra caramba. Precisa reformular essas unidades, reformular estatísticas, mas reformular a aparência, porque as estatísticas do Cinema UTS e Titã são péssimas e o TTV precisa ser melhorado. Que 71k depois, talvez nos 90k, já que ele é um godly, né? Se for fazer bem um comparativo de um pro outro. Moedas e gemas, duvido as moedas serem absolutamente inúteis. Adicione um novo uso para elas. Convertes em gemas. Cara, isso aqui é uma ideia boa pra caramba, mano. Eu nunca tinha pensado nisso. É mesmo, né? Porque a galera vai jogar pra conseguir ganhar dinheiro. Pra incentivar a galera de passar mais as fases que tipo eu. Eu jogava pra caramba antes, tá ligado? Depois que eu cheguei dos 200 vitórias no jogo, meio que não faz mais sentido pra mim jogar tantas vezes assim. O mesmo mapa, tá ligado? Ou se eu não é mapa novo, pra sofrer, pra tentar pegar outros negócios. Ficaria legal, mano. Tipo, 10 moedas valeu uma gema. Ou 100 moedas... É, 10 moedas uma gema mesmo, tá certo. Cara, ficaria legal pra caramba fazer essa modificação. Eu tinha visto aqui o bagulho que eu falei pra vocês da nova versão do dragão do upgrade da Drum Man. Eu vi aqui, mano. Falei, cara, uma sugestão boa pra caramba. Só que ele não tinha colocado essa pegada de conseguir ganhar só na versão... Só na versão Adles Mod. Eu não jogo tanto Adles Mod assim, porque eu já repeti mil vias vezes pra vocês aqui. Eu não tenho tempo de vida pra ficar 3 horas jogando pra ver se vai conseguir entrar no rank ainda. Eu prefiro mais jogar os mapas normais do jogo. Mas vamos lá. Vocês poderiam fazer um evento de treinamento com um monte de unidades de treinamento do multiverso. E o modo que dá Jens. Minha ideia sobre o evento de treinamento. Chefe Drill Man, exclusivo. Um nome de caixa, Caixa Drill. Mas como já tem as versões Drill, mano... Já teve evento de Clockman, né? Que veio trabalhando vários Clockman. Evento de Drill não teve... Cara, imagina ele faz um evento do Drill, só que com vários tipos de Drill, tá ligado? Igual fez o Clockman. E no mais topzera seria justamente o Dragão. Também daria pra fazer, galera. Tá ligado? O Dragão, se for ver em cálculo assim... Eu vi ontem, mano... O Dragão tá valendo mais ou menos uns 400 mil gemas, tá ligado? E na verdade o Dragão não. O Upgrade Thundrum Man tá valendo uns 400 mil gemas. O Upgrade Thundrum Crocman tá valendo mais ou menos um milhão e duzentos, um milhão e trezentos, mano. Ele tá desvalorizando pra caramba, mano. Até lançar a próxima versão, né? Deixa eu ver. PVP. Precisamos... Precisamos de um modo PVP. Isso aí tem no skip de defensa, né? Se tem PVP. Eu joguei uma vez com o João. Acho que foi quando lançou. Eu trouxe pra vocês. É modo PVP ficaria da hora, mano. Você enfrentar seus amigos. Deixa eu ver o que é isso aqui. Faz com que você possa negociar passes de jogo e reforços. Eu realmente quero trocar passes de jogo e reforços porque eles... São inúteis pra mim agora. Faz... Não. Não é tão útil, não. Adiciona a capacidade de maximizar algo imediatamente. Então se você tiver dinheiro suficiente, um botão aparecerá. Que será verde e dirá Maxis... Ahn... É mesmo, cara. Isso aqui... Cara, qual o Tower Defense que tem essa pegada? Eu acho que é o Skib Defense, mano. O Skib Defense tem essa pegada. Que você pode clicar pra maximizar todas as unidades que você tem no campo, tá ligado? Isso aqui ficaria legal pra caramba. Em vez de você ficar clicando um monte de vezes pra upar... Já que você tem o dinheiro, você clica uma vez e já upa um monte, mano. Interessante, ó. Tá vendo? O que o cara tá mandando aqui é legal pra caramba, mano. Mais unidades from... Ahn... Multiverso, né? Adiciona a unidades do multiverso como zumbi. Cara, isso aqui depende muito do... Do canal, galera, tá ligado? Porque ele conseguiu entrar em um acordo com o dos multiversos da versão Clockman. A zumbi já é outro canal que faz, mano. Tem que pedir permissão pros caras pra conseguir colocar. E dar a porcentagem também, né? Porque daí tem aí que ter uns personagens meio que... Exclusivo pra galera. Mas as versões zumbi é legal pra caramba. Não sei porque ele não trouxe até agora, tá ligado? Mas é porque ele... Galera, no Toy Story Defense eles têm que acompanhar justamente os episódios Do... Oficial. Aí trazer do multiverso. Aí fica um pouco mais complicado, né? Agora nem tanto, como eu falei pra vocês. Agora são três dev no jogo. É o... Não vou falar o nome deles que eu esqueci. Eu lembro de dois, mano. O terceiro é o novo que entrou agora, né? Até o... O Telantrex falou que... Falou que o sistema de atualização do próprio jogo vai ser um pouco mais rápido agora. Ahn... Vamos lá. O que é isso aqui? Adiciona a capacidade de maximização. Ah, não. Esse aqui eu já tinha visto, já. Ahn... Multiverso. Eventos de treinamento. Cada atualização quase tem dois... P2W. Por que não fazer alguma atualização... P2W quê? Deixa eu ver aqui. Por que não fazer uma atualização P2W? É para realmente curar o jogo em si e não deixá-lo mudo. Eu sugiro o evento Drill. Informação... É, é o que eu acabei de falar pra vocês. Informação sobre o evento... Treinamento. Nível 50. Homem perfurador do Titã Dragão. Pode ficar acertando de fogo. Retardar os banheiros em 70%. Aí já ele sabe que é demais também. DPS 210K. Ultimate. Cara, se for adicionar o sistema Dragão do Titã Drill, tem que ser Ultimate, mano. Habilidade. Esmergador de rochas. Habilidade já é complicada. Esse daqui não tem no Tordor Defense, mano. Mas você está confundindo com o Skip de Defense. Aí mudaria muito o jogo para se adequar a isso aqui, mano. Unidade de treinamento. Chefe de treinamento. Divino. Pode invocar o TDM. Existe perfurador. Grande perfurador mítico. Esmergador. Nossa, boa ideia pra caramba as unidades que está colocando aqui, mano. Acho que... Uma invocação precisa de animação. Então acho que invocar precisa de animação. O que eu gosto... Mas invocação... As que tem no jogo já tem animação, pô. Adicionar mais missões de gemas. Não recebemos poucas gemas após... Isso aqui é verdade, mano. Na verdade, há muito tempo o jogo agora está vivendo só de sistema de trade, né? É só o sistema de trocas da galera que está movimentando as gemas. Mas quem está juntando? Tipo, quem tem um milhão e duzentos para comprar um Pregredita Clock, mano? É muito difícil alguém ter, tá ligado? Faça com que cause mais dano porque ele é primeiro... Primeiro Godly. E as pessoas não usam ele de verdade. E faz com que sua TV lateral se torne uma unidade móvel como... Como os tornados dos magos da areia. Mas ele ainda ataca e ele deveria ser atornado por ataques de energia. Cara, o... O Pregredita TV... TV... A versão Godly dele... Na verdade, é o único que tem Godly, caramba. Foi uma das primeiras que eu tinha pegado. Acho que não sei se foi o primeiro que apareceu no jogo. Acho que sim, tá ligado? E eu mesmo não uso, mano. Não tem utilidade nenhuma pra mim. Eu prefiro mais usar as versões exclusivas do que a versão... A versão Godly dele, mano. Se fizesse um reworking dele, ficaria legal pra caramba. Mudar um pouco os status pra galera usar mesmo ele, tá ligado? Tags de clã no chat. Faz com que qualquer clã que você entrar apareça quando você conversar de forma semelhante ao VIP. Talvez sobre o jogador também. Ficaria da hora. No subjustão pra cabeça do jogador, acho que não. Porque daí ia poluir muito o jogo. Mas... Mas no chat, sim, mano. Acho que é até mais fácil pra colocar isso aqui, né? Tarefas do modo infinito. Tarefas para o modo infinito como missões. Poderão chegar a onda 50 e você poderá obter XP e moedas ou gemas... Gemas infinitas e tá de sacanagem com a minha cara, né? Moedas ou gemas infinitas é sacanagem. Mas... É mesmo, cara. Não tem sistema de missões no... Além daquelas missãozinhas normal que tem daquela caixinha. Não tem como ganhar gemas e moedas extra, né? Algum sistema ranqueado assim ficaria legal. Moedas comerciais. Trocar moedas... Ah, não. É o mesmo que eu li lá em cima, né? Trocar o sistema de moedas do jogo por gemas. As moedas por gemas. Assinar a tecla simples pra atualizar como E. Ah... Algumas sugestões daqui eles pegaram de outros... Do Tor Defense, do Skibe de Tor, eles estão colocando aqui. Que é legal também, mas isso daí perde a essência do próprio jogo, tá ligado? Chef de Cozinha, Booth TV. Faça algo como 45 DPS, 50 de alcance. Acho que isso é bom pra... Para os modos atuais. Atualização de agente secreto. Cinecafício laser verde agora é chamado de Cinecafício sortudo, Cineca... Aí tá fazendo pra fazer o upgrade no próprio personagem. Titã... Titã apresenta... Ai, meu trabalho é trabalhado. Esse é Deus, é muito ruim e precisa ser reformulado. Titã presente. Titã presente é ruim pra caramba, porque só tem um upgrade e foi lançado há muito tempo atrás, né? No Natal. Compartir dinheiro no jogo. Adicione uma maneira de enviar e receber dinheiro de seus companheiros de equipe em que o jogo pode ajudá-los a melhorar suas unidades. Então, uma maneira de enviar dinheiro de seus companheiros de equipe em um jogo? Tipo um trade? Não mandar dinheiro direto? Tem que mandar unidade e ganhar com gemas, né? Mas é mesmo. Sistema de troca de dinheiro não dá. Só dá só por gema. Seria legal, mano. Mas não sei não como ficaria isso aqui, não. Então, se vencermos uma partida, podemos ganhar gemas. É, galera. O ruim de gemas justamente é que é o sistema de trade do próprio jogo, tá ligado? Modo PvP, lutas contra chefes, o modo de jogo totalmente novo, baseado nas lutas contra chefes do programa original. Você entra no mapa, como que é? Você entra no mapa e começa a melhorar os titãs que estão lutando contra o chefe. Por exemplo, em episódio 76, parte 2, você melhora o G-Man para que ele possa lutar contra os astros na onda final. Você pode colocar unidades como fazendas e unidades de ataque. Elas podem lutar contra chefes também. Se possível, uma animação legal seria ótima. Como se mover, voar para a luta. Mas isso daqui já seria outra pegada, galera. Porque fazer episódios como um sistema de modo história dentro do jogo, acho que ficaria bem mais complicado. Legal, ia ser. Legal pra caramba, mano. Mas acho que ia ser um pouco mais complicado. Ia mudar um pouco a essência do jogo fazer isso, tá ligado? Ele teria que fazer outro jogo pra fazer isso, que faria mais sentido, tá ligado? Quando você termina qualquer jogo, você ganhara gemas. Todo mundo quer ganhar gemas. Evento YouTuber. Em vez de apenas parceiros para YouTubers que jogam Toy Story Defense, eles deveriam ter suas próprias unidades com moedas do YouTuber em um mapa do YouTube. Tipo, alguns jogos Toy Story Defense recente, galera, estão fazendo isso daí, tá ligado? Pegando alguns YouTubers, eu tenho, acho que... Não lembro qual é o nome do jogo que eu tenho, sou parceiro. Eu tenho a minha unidade lá. Ficaria legal, mano. Que é unidades extra. E não acho que não é tão complicado assim pra colocar no jogo, tá ligado? Ah, no Skip de Defense tem essa mesma pegada de se eu conseguir fazer... Tipo, tem YouTuber como unidade. Tem aquele do Skip de Defense que eu tenho o Bimo, né? E aquele outro Cabelo Vermelho, que eu esqueci o nome, mas os dois seria interessante colocar. Realmente me irrita quando meu amigo está tentando melhorar uma unidade e eu tenho o suficiente para... Ah, isso aqui é sacanagem. Melhorar a unidade do amigo é sacanagem. Tem alguns Toy Defense que tem essa pegada também. Faça o criador do mapa. Cria um lugar onde você possa fazer o mapa. Isso é sacanagem também. Verador do Titã e alterar o núcleo... Deixa eu ver isso aqui. Retrabalha os homens e oradores do Titã e altere o núcleo do cinegrafista do Titã. Há algumas coisas que você perdeu. Um ataque giratório, um estrondo sonoro e ele também poderá ter uma aparência melhor. O cinegrafista do Titã e o cinegrafista do Titã atualizar deveriam ter seu núcleo alterado para disparar como um Titã. Sigma Man. O seu work é sempre bem-vindo, mano. Unidade de evento e treinamento. Caixa de perfuração raro. Perfuração, alvo único, épico... Hum, sim. Modo Sandbox. Acho que eles deveriam criar um modo Sandbox onde uma unidade... É lançada, você pode testá-la e ver se vale a pena. Isso aqui é uma coisa que tem no jogo já, tá ligado? O Sandbox é para a parceira do canal. Para a partner. Nós temos esse negócio, tem um menuzinho, tudo certinho. Acho que só tem um jogo no Roblox inteiro de Thor Defense que tem em Sandbox, mano. Tá ligado? Eu trouxe o sistema atrás até que atualizou. Interessante, mano. Mas não sei se encaixaria muito bem no Thor Defense. Galera, eu vou fazer até aqui. Tipo, evento de infectados, é que legal pra caramba. Mas como eu falei, as versões multiverso, retrabalhamento, que a galera tá pedindo muito. E depois eu faço tudo o vídeo pra vocês quando atualizar isso aqui. E a galera saber desse site. Vai estar na descrição pra vocês. Deixa o like no canal. E até a próxima. Coloca nos comentários o que você achou sobre essas novas sugestões da próxima tradição do Thor Defense. Que você pode colocar aqui. E tomara que caia no jogo, né? Valeu.